Olá, malta! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desta nossa série com Mide, no Total War Saga Thrones da Britânia. Estamos aqui, depois de no último episódio, termos acabado com os nossos inimigos de Brefn, aqui no Norte, e começamos a consolidar o nosso poder na Irlanda Central. A guerra é o que nos enfrenta. Não podem fazer isso? Como é que eles chamam? Ligin. Por isso vamos ver se... Eles... Perdem alguns homens aqui em Ligin. Antes de nós começarmos a guerra a sério com eles. Porque eles têm muitos territórios. Têm muitos territórios mesmo. E nós temos que ter algum cuidado com isso. Mas também devemos tentar eliminá-los o mais rápido possível. Por isso vamos também tentar fazê-lo. Sem dúvida alguma. Temos ainda que detrar aqui da ordem pública. Em Brefna. Nesta província estamos a reconstruir alguns edifícios. Para aumentar a nossa comida. Para poder cortar mais homens. E pronto. E assim é. Vamos então já passar para o primeiro turno de hoje. Embora. Graças a Deus temos aliados ou não. Não me parece que nos traiam. Já já. Por isso. Podemos trazer a força do nosso rei Fram para... A frente de guerra. Contra Diflin. Quero me parecer que sim. Quero me parecer que sim. Eu só queria mesmo que eles lutassem ali com Ligin e perdessem alguns. Isso é que seria bastante bom para nós. Brefna ainda está viva. Obviamente tem aqui uma pequenita força. Mas já não tem mais territórios nenhuns. O que é muito bom para nós. Quando estamos a perder desgaste naqueles exércitos por causa de um tempo super e menos. Provavelmente... Agora já não estamos a perder. Ok. Boa. Os reconstruiristas vão-nos tirar suprimentos. O que não é bom. Mas dá-nos ordem pública. E nós estamos a precisar da ordem pública também. Por isso bora. E o que eu percebo era de sair daqui. Para me aproximar de... De Diflin. Não vou sair completamente que é por causa da... De haver religiões. Talvez tentar vir para aqui. Para a fronteira. Para Calmorne. Não sei. A nossa inteligência é legenda. Hum. Eu preciso continuar a falar aqui com a diplomacia. Eu precisava de uma aliança com Connard. Nós temos muito boas relações. Mas não sei até que ponto é que... Eu espero ouvir o que vocês têm de dizer. Um impacto defensivo é insultante para eles, por exemplo. Se assim militar também para já. Infelizmente eles não têm inimigos nenhuns. A A LR são nossos aliados. Temos um impacto defensivo. Não é aliança ainda. Temos uma aliança, amigo. Vamos falar. Há glória a ter aqui. Ah, se eu declarar a guerra de Diflin. E se dá uma aliança militar, não. Se desse, eu aceitava. Dá acesso militar. Mas eu não quero estar a declarar a guerra já. A ver se podemos esperar um pouquinho. E depois eu ofereço a guerra em troca de outros pactos. Estes são mesmo nossos aliados, acho eu. Estes são os inimigos de César. Estes são os inimigos de Vedra a Fjord e Vezra a Fjord. Ok. Sente. Sente. Tenha um aliança. Diga-me onde estás aqui. Não podemos tratar nada porque eles são... O reino vassal de Cáizel. É importante falar com Cáizel primeiro. Cáizel para o outro lado. Não se dá bem com a Zraiga. Estou com medo de ficar aqui cercado de inimigos. Não queria mesmo nada. A guerra é o que fazemos melhor. A luta é fit. Para a glória das Cáizel. Não há dinheiro. Vamos passar turno? Mais uma vez. Eu gostava deste exército pelo menos retreinado ao máximo antes da Ifling. Eu acho que é um bocadinho arriscado. Eu até podia usar os dois para querem da Ifling. Mas dá-me jeito de ter um pelo menos ali na nossa capital. Para o caso das coisas darem para... Agora a Fnk vai tentar recuperar a sua capital. Mais valia matá-los antes de seguir. Eu queria estar a entrar em exército do meu amigo. Eu não consigo lá chegar. Meu, é sério. Que seca do caralho. Pegue esses pedaços. Não. Que seca do caralho. Minha força é maior. E Bryson morre. Boa. Sim senhora. Sim senhora. Esta província continua com baixa ordem pública. Mas está a melhorar um bocadinho. Este senhor, como é que o governante podia mudar aqui alguma coisa de comida? Ali ao lado ela é boa. Boa. Mas tem que produzir alimentos. Boa. Alguém vai estar contra nós. Comece a pesquisar aqui. Todos. Alguém vai estar na hora. Fogo. Fogo. Ah não, recrutou. Recrutou na mesma. Move-a agora. Não vai haver. A guerra é o que nós fazemos melhor. Não é possível. Estes gajos voltaram aos seus sítios. Ah, mas estão a lutar aqui. Não. Vamos voltar aqui. A nossa brilhagem é legendária. Um caminho para a guerra. Acho que vou trazer este esército mais aqui para a fronteira. Por causa destes gajos aqui. Porque eu não estou a confiar muito neles. Nunca. Se não tivesse uma força um bocadinho mais jeitosa, eu podia querer em cima deles. Com estes. Mas mais vale o primeiro lutar com o Dye Friend para ver se ajuda. Em termos de economia e tudo mais. Aliás, porque interessa-nos muito tomar o porto de escravos que eles têm. Isso aí é que dá o dinheirinho. Não sei se há tecnologias que a gente consiga pesquisar ou não. Se calhar ainda não. Tenho que ver isso no próximo turno. Não sei. Você pode. Que está em guerra com o Diefling, mas não tem certeza também. Não sei se eles já estão em guerra com eles ou não. Saisalwig morreu. Boa. Por isso, um Diefling. Todas as pequenas vazões dos reis de Margem Irlanda se tornarão vassalos de Diefling. Oh, shit. A sério. Quem, por exemplo? Estes. Isto é Kaisel. Acho que Veader e Ford e Veader e Ford é que são reinos de Diefling, mas não são vassalos, ok. São vassalos, tá bom. Mas não são tão longe de mim e não são tipo territórios deles. São só vassalos. Que hora é porque ele está a estabilizar? Boa. Os homens estão felizes de chegar lá. Vamos para aqui. Menos 5 outra vez. Ninguém irá estar contra nós. Onde está a luta? Pegar os homens! Ninguém irá estar contra nós. A nossa brilhante é legendária. Nunca! Estão até o mais certo a fazer. Mas eles estão a aumentar muito em termos de número. Aqui, estas gralhas já estão bem melhores do que o que... do que eram antes. Eu precisava de fazer um avanço rápido, talvez. Marlene e Knobba rápido. Vou depois avançar para aqui. Acho que é mesmo em Dublin que eles têm o porto dos escravos, exatamente. Será que os gajos derrotaram aquele exército? Seria bom. Para a glória das gajas. Prontos para ação. Nunca! Agora, por acaso, não era uma má altura para eu viver aqui. Mas preciso de mais forças no meu exército. Infelizmente, não posso ter mais forças. Ainda não há tecnologias que eu possa fazer. O que eu queria ver aqui na diplomacia... Eles não estão em guerra com o Daiflin ainda. O meu exército e a minha ouro estão abertos para você. Vem compartilhar os confortos do meu casamento. Estamos felizes com isso. A Aliança Mediterránea ainda é insultante. Mas... Provavelmente... Vamos conseguir fazer... A Aliança se oferecemos guerra com o Dublin. Mas tem que esperar um pouco mais. Tem que esperar para ir pelo menos uns 3 ou 4 turnos. Antes de lhes declararmos guerra. Senão vai ser muito arriscado. A nossa honra é legendária. Já? Eu não sei se não vou ter que misturar as forças dos dois exércitos. Por causa aqui da... Da questão de Dublin. Tem que também dar um beijo de olhos na lealdade dos meus generais. Está tudo ok. Dublin vai-se tentar ir para Nass. Parece ali. Isto era muito certo para atacar. Só que nós precisamos de chegar às fronteiras. Podemos ir tomando os vilarejos pequeninos primeiro. E para depois cairmos em Dublin. Estes vilarejos provavelmente são aqueles que dão comida. Ou seja... Dar-nos-ia mais comida a nós permitirem-nos recrutar mais homens também. Para o grande clash com o Daiflin ali. Mas pode ser que eles agora percam ainda mais homens. Espero que eles não conquistem Nass. Isto é que não era bom. Não é que ele aqui não está mal. A guerra é o que nós fazemos melhor. Podia juntar estas forças. Mas não o vou fazer. Porque se eu conquistar com esta força estes territórios itas aqui. E depois conseguir ganhar alguma comida. Vocês vejam por exemplo aqui Linz. Tem um fish market. Vai-me dar mais 25% de alimentos. Quero que eu consigo pelo menos mais duas unidades. Isto aqui dá mais suprimentos. Mais 20% de produção. Mais outras unidades itas. Nova. Tem aqui mais produção de alimentos também. Pelo menos estas três aqui. E Lorch Gabbair. Uma mina. É. Acho que é o momento certo para a gente queira em cima deles. Vamos a esperar mais dois turnos para podermos atravessar as fronteiras deles e depois então oferecemos guerra contra eles em troca de uma aliança com a LR no norte. Acho que seria o ideal. Tipo corpo a corpo. Acho que seria uma ótima estratégia. E esta campanha, pelo que eu já percebi, vai ser muito pautada pela estratégia. É o que a gente viu e pela diplomacia e por estas coisas todas. Subterfúgio diplomático. Já vimos isso na introdução da campanha. Eu só estou um bocadinho com medo das batalhas contra Daiflin. Porque quer-me parecer que não vão ser fáceis. Quer-me parecer que não. Quer-me parecer que as unidades vikings são bastante tramadas. Eu, pelo simples, não vou trazer aquele exército que está aqui para Cloyne e Arid para o caso de Daiflin querer cair onde a gente ataca os pequenos vilareis deles. Porque eu acho que Cloyne e McNoise conseguem-se defender bastante bem. Oh, atenção. Quem é que declarou guerra, meu? Ligin? A sério? Eu vou aceitar. Mas Ligin provavelmente vai ser eliminada por Daiflin, portanto também não é uma grande ameaça. Mas agora é o momento certo para a gente trazer as forças para ali, para a fronteira oriental. Sem dúvida. E até aqui porque este tem uma boa guarnição, caso nos declarem guerra daqui. Próximo turno declaramos guerra e atacamos já, Linz. Não é possível. Vamos ver se isso atrai aqui as garalhas a saírem daqui. Ninguém vai se manter contra nós. Não! Eu não posso fazer isso! Mas eu não vou chamar os meus aliados ainda. Vou esperar pela declaração de guerra a Daiflin depois talvez seja mais interessante fazê-lo. Os meus gajos são todos muito... Muito leais, sem dúvida. Aqui é um state que eu possa dar a alguém. Mandar um pouco... Aqui por exemplo o Cliker. Olha, foda-se! Perdeu lealdade mesmo, a sério. Quer dizer, dou-me um state e o gajo perde lealdade. Não percebo isto. Não percebo isto. E aí, estou a perder dinheiro agora, a sério. A gente vai ficar muito capaz de chegar a ela. A nossa criação é legenda. Vamos lá, passar para o próximo. Eu estou com um bocadinho de medo, mas temos que ir à frente com isto, sem dúvida. Se algum drama acontecer também Eu saio de Lins e de Knoba Rapidamente E caio ali em Nass Também se houver algum problema Junto as minhas forças E acho que não vou estar a fazer sacos Por causa da ordem pública A não ser que sejam sacos que tenham muito dinheiro Mas não parece Estes vilarejos pequeninos Ligna vir aqui para a capital Ok, muito bem Uma doiva digna Se intervir diminui a influência Pode dar a segurança Porque não Vou precisar de mais generais no futuro E vou Ninguém vai estar contra nós Nunca A guerra é o que nós fazemos o melhor Não A nossa brilhada é legendária Ora bem Vamos ter que ter cuidado aqui Vamos oferecer guerra então a Diflin Em troca de Da aliança com ela Vem compartilhar as comforts da minha família Vou participar da guerra contra Diflin E obviamente dos outros Estados protetores Eles podem declarar a guerra contra Ligin Acho um insultante A sério cabrões Intrigante Cabrões, a sério A guerra é o que nós fazemos o melhor Nunca Acho que é que vou trocar as posições Vou trazer este exército para aqui E este se calhar Vai para ali Tomar estas cidadezitas Os que mais vão Antes de declararmos guerra seja a quem for Até porque estes gajos não estão a contribuir E eles ao bocadinho Se eu lhes oferecesse guerra Eles por alguma razão Aceitavam Eu espero ouvir o que vocês têm de dizer Que chatos, irmão Chega o fogo da rua E senta-me perto de mim. Ninguém vai estar contra nós. Para que eu tenho a alegria da sua companhia? A nossa privilégia é legendária. A guerra é o que fazemos. Quando lhes declaramos guerra e vice-versa. Para recortar um novo exército tem Typhoon. Mas nós temos que avançar rapidamente contra Typhoon, sem dúvida nenhuma. Se calhar até podemos avançar para Nass. Com um dos exércitos. E para Knobba com outro. Por que não? O problema é que temos estes exércitos aqui à volta. Precisamos que ele se afastasse um pouco mais. Não sei não. Para a glória das Gaelas. Para a glória das Gaelas. Para a glória das Gaelas. Os homens estão seguros de chegar a ele. Quantos turnos para chegar a Linz? Dois, não é? Então vai ter que ser que nove primeiro. Deve-se agora! Porque vai ser no próximo turno que a gente vai te lhes declarar a guerra. Não quero saber. Para a glória das Gaelas. Vamos ver se caímos em Nass também, no próximo turno. O meu medo é esta força aqui. É que são muitos homens. Os homens estão seguros de chegar a ela. Não é possível. Nunca! Nunca! Como eu disse, se for preciso juntaremos as duas forças numa também. Não é por aí. Aqui já estão dez. Caramba, estava uma unidade agora já estão dez. Vamos tentar oferecer a guerra. Contra Diefling. Vê como é que corre. Espero que tomando estes territórios aqui de Knobla, Linz e por aí. De facto, aumente a nossa comida. Eu preciso ver bem onde é que a nossa comida aumentaria, mas é. Não sei se não vou, mas é para Lorgaber. Se calhar não seria uma má ideia. Antes de ir para Nass. Nass tem defesas melhores, sem dúvida. Mas... Quase certamente que eles irão quebrar o cerco, não é? Não sei se eles batalharam mais com Ligin ou não. Não sei se não. Não sei se não. Os homens estão seguros de chegar lá. É, não sei se não. É, eu vou ganhar coisas. Airemon... Airemon como governante. Oh, é uma bem boa, preciso de comida. E ali ao lado aquele gajo que foi com 5, continuou em 5, não é melhor, não é melhor não, aquele exército desapareceu pá, está aqui em baixo, pode ser que me dê tempo, não querem nada. Ninguém vai estar contra nós. Vamos lá tentar então a nossa estratégia. Vem ouvir as comforts da minha casa. Você não é o alívio. Ok, então vamos ter que declarar a guerra que acabou. Para a glória das gajas. O que tal uma paz? Ah, mas não me adianta. Há paz com eles, não é? Porque eles já estão basicamente mortos. Ligen. Que negócio escuro traz-te para a minha porta? Ok. Ok, então vamos ter que declarar a guerra por nós próprios. E vai ser tomando aqui Knobla primeiro então. Os seus vassalos venguem. Esperemos que os dragas juntos. Nós estamos prontos para você. Sim. Vamos ocupar. Ok. Um pouco de legitimidade. Mais um legado para todos os personagens. Boa. Mais duas habilidades. Corpo a corpo para todas as unidades. Knobla é um sítio de alimentos. Ha ha. Que vai permitir recrutar mais homens. Boa. Agora a questão é, recrute para aqui ou para ali, não é? Secure a área. Acho que mesmo assim, compensa mais recrutar para aquele exército. Fogo e por alguma razão não consigo tomar nasce. Oh, puta que pariu, mano. Não. A guerra é o que fazemos melhor. Vamos para aqui, caralho. Acabou. Move-se para a posição. A guerra é o que fazemos melhor. Tem uma cavalaria aqui, mas não dá. Para a glória das gales. Para a glória das gales. Para a glória das gales. Vamos ver. Vamos ver. E agora? A LR. Uma aliança. Estão a melhorar, não é? As relações agora. Fala-se, cabrões. E a paz com aqueles senhores. Ganhar agora era possível com Ligin. Não. Espero que você não planeja gastar o meu tempo. Então vamos fazer aqui uma coordenação de guerra. Vamos tentar que os nossos aliás Dorsraiga. Têm aqui uma força neste momento. Dezoito homens. Caiam aqui para tentar lutar com este exército. Ao menos para ver se eles perdem alguns homens. Ok. Como é que é a coordenação de guerra aqui, meu? Neste jogo, não sei. Alvo de guerra. É este exército, sem dúvida. As gales de Aivar. Vamos ver se os nossos aliados caem em cima deles. Alvo de guerra. Alvo de guerra. Alvo de guerra. Agora para Saturno. Vamos ver como é que Typheline reage. Mas vejam como é que só aquele sítio de produção agrícola nos deu tanto dinheiro. Ui, destruíram o exército de Dorsraiga. Que merda. Que merda. Que merda. Mas só sei que tenham perdido alguns homens também no exército deles. Não seria mal. Agora tenho que pensar se vou ali para Linz. Ou venho para Nasseri. Ou qualquer coisa assim. Foda-se, meu. Mais alguém declara a guerra. Agora o Light. Mas nós não somos bem aliados, não é? Vamos ter que entrar. Foda-se, agora tenho mais um inimigo ao norte, caralho. Só me faltava isto. Quando as coisas começam a correr bem, pumba. Eu volto aqui para Linz, sem dúvida. E este exército vai tentar aqui em Knoblau. Porra, o meu dinheiro já foi para o caraço outra vez. Que caralho. Sério, que século. Os homens estão seguros de chegar lá. Não. Não. Quero ver que eles aí conseguiram destruir o exército deles. Daifling. Se calhar foi. Olha que bom. A nossa brevidade é legendária. Não é possível. Eles caem antes de nós. Vamos ocupar. Isto tem uma mina. Vai-nos dar algum dinheirinho. Boa. Infelizmente não conseguimos recortar ninguém com o dinheiro que temos. Mas esta mina vai-nos dar mais dinheiro no próximo turno que é bom. Vamos tomar Linz para fazer aqui fronteira com o Light. Ainda mais dinheiro irá dar. Aqui produção de sal. E mais produção de comida. Muito bem. Temos de ter cuidado da guarda em público. Que não está nada bom. Estou curioso para onde é que aquele exército de Daifling se pôs. Não posso fazer isso. Estes gajos podem ter morto. Podem-os ter morto. Sem dúvida. Eu até deixava esta província para os meus aliados. Esta província é de Nasso. Por que não? Já que eles têm a maior parte dos vilarejos e têm. Se calhar estabeleço isso como algo de guerra. As gralhas desapareceram, meu. Para a glória das guerras. Para a glória das guerras. O que é que nós temos agora ao mesmo tempo. O Light. Qualquer altura estes declaram-nos guerra também. Olha que a gente aqui tem. Algumas guarnições de Ozraiga. A nossa própria aqui. Caso eles não nos declararem guerra. E é Tua Duma que está a ganhar a guerra contra Imrec. Que aliás acho que só tem este território. Não tem mais nada. Exatamente. Não tem mais uma ali. Mas Tua Duma é que está aqui com um poderio grande. Vou começar a falar com eles, meu. Estão em guerra com um gajo que não gosta de mim. Fingale. Não sei onde é que está. Mirborg. Que é aqui. Vamos tentar aqui. Vamos conversar com eles. Ah, não conseguimos. Ah, porque eles são vassals de Kaisel. A gente vai tentar com o Kaisel. É um pacto defensivo. Insultante. Foda-se. Intrigante essa civilidade. Estou seguro de que podemos fazer isso. Cuidado a dor da rua. Sente ao lado de mim. Venha compartilhar a conforto da minha casa. Chatos. Vou morrer sozinhos, vocês. Vou morrer virgens. Ora bem. Eu espero mesmo que as garalhas tenham sido mortas. Ou que tenham ido... Claro que eles podem trazer também exércitos ali de Castletown. Porque eles têm ali uma ilha sob o domínio deles. Vamos ter cuidado com isso. Mas o objetivo é mesmo acabar com Dublin o mais rápido possível. A seguir muito provavelmente vou cair naquela forcita pequenina. e vou para Daifling. Para a capital. E se houver aquela rebelião liderei com ela. O mais certo é que vai acontecer. Mais tarde ou mais cedo. Se eu atacar aquele exército da governação da Daifling apoia? Talvez. Mas agora unidades. E temos 70 de comida. Mais 7 unidades. Se calhar vou investir no exército de Linz. E do nosso rei que está em Lorre-Gaber. Não. Ataco Daifling a si mesmo. O Lyra entrar nos territórios dos nossos aliados. Os gays aqui a me terem nojo. Mas... Os nossos aliados. A lidarem muito bem com a situação. E a avançarem para Glendalor. Eles têm duas forças. Uma ali só tem uma unidade. Mas pode ser que seja o suficiente para tomar aquilo. E 17 aqui para acabar com... Vedria Ford. É bom. Está a correr bem. Está a correr bem. Este... Está muito bem. Leigin morreu. Boa. Boa. Encontramos fações. Wysink. Isso é na Inglaterra. Não nos interessa muito. E alguém aqui a subir de coisa. O nosso governante. Kleikern. Ah. Agora já está mais coisa. Com ordem... Com lealdade. Mais produção de alimentos então ainda. Como é que estão eles em termos de lealdade agora? 7, 7, 8. Ótimo. Estão todos muito bem. Lindos meninos. Avançar lenta nos serve também. A ordem pública aqui. Não está boa não. Preciso recrutar mais homens. Um arqueiro. Que não temos nenhum. Mais lanças certamente. Mais outra. Para a glória dos games. Para os territórios do Goliath. mais um pouco. Temos que controlar por nossa ordem pública. Estes gajos aqui. Ayrgala. Nós estamos a cagar um bocadinho neles. E não se sabem quais são as relações deles com ninguém. Nós temos um pacto de paz. Um pacto de paz seria interessante, mas... Eu não quero também estar aqui com pactos com muitas facções. Tenho um pouco de medo, confesso, que depois de eu poder ter um nível diplomático. Vamos tentar recortar aqui mais uma lança. Bora, porquê não? E vamos querer aqui em cima destes. E eles de facto são apoiados pela guarnição. Portanto vamos retirar. Porra, a guarnição é muito boa, meu. A guerra é para recrutar mais algumas unidades. Só que eu estou com medo que eles próprios recrutem mais unidades, não é? Esse é o problema. O que é que a gente consegue fazer aqui a nível de tecnologias? Só esta parte, unidades com lanças. Mais seis de habilidade corpo a corpo. Bora. Para a glória do caos. Pai, eu vou esperar mais um turno para ver se consigo recrutar mais uma unidade de desita qualquer. Senão depois vou atacá-los mesmo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eles têm muitas unidades. Apesar é que eles me atacassem era a mim. Os homens são capazes de chegar a ela. A meter-se ao barulho. É capazes de chegar a ela. Não é possível. Não, não é possível. Estão a recrutar mais duas, caramba. Oito agora. Estão a recrutar muito rápido. Também tem que recrutar. Tenho medo é trazer outro exercício de lado de cima, caramba. Mas agora destes gás, não é? Mas por um lado, o Light não faz fronteiras connosco. A Eiler só tem três homens ali, eles têm 17 aqui. Eu acho que a Eiler vai ser completamente comida por estes gás. Por o Light. Mas o Light vai ser o nosso próximo grande inimigo. Talvez devêssemos ter quebrado a aliança com a Eiler. Aliança, o pacto defensivo. Isto nem a aliança sequer é. As pequenas fações de reis de imagens lá, se não é que saibas por Daiflin. Ok. Já sabemos disso. Não se escapou dessa por hora. Não conseguimos o festival, olha, porra. O que vocês querem? Estamos a concentrar-nos nos esforços de ar. Os homens estão seguros de chegar a ele. O Light terá acesso militar aqui? Não, pois não? Com estes gajos. Caso contrário, eles só nos conseguiriam atacar por água. E eu penso que os exércitos estão todos concentrados aqui para cima neste momento. Eles ainda têm muito território de Ailer para comer aqui. Ah, temos um inimigo em comum, caramba. Eu espero ouvir o que vocês têm de dizer. Por isso, se calhar, vou ter mesmo que vir aqui apoiar. Por isso, se calhar, vou ter mesmo que vir aqui apoiar. O Light vir para aí fora. Mas eles ainda têm muitos territórios aqui para comer primeiro de Ailer, antes de haver aqui algum drama. Por isso... E nós vamos recortar aqui mais homens também. Talvez... Mais infantaria faz-nos falta. Depois aumenta ou não, aumentamos também. Continuamos na série. Tem o quê? Produção de comida, boa. Vamos cortar depois, se calhar, mais uma comunidade. E depois, em conjunto, caímos em cima de Daiflin. Nossos aliados realmente estão relativamente fortes. Keisel... Bem conhecido, amigo. Vamos falar. Eu não acho que isso... Como tinhas que declarar a guerra a um destes? Eu não estou interessado em declarar mais guerras agora. Você é uma vista bem-vinda. O que posso fazer para você? Há uma coisa boa aqui. Tuad Muma, acho que não me pode declarar a guerra. Porque eles... São vassalos de Keisel. Ou seja, tinha que ser Keisel ou declarar-me guerra. E como eu não tenho mais relações com Keisel, não deveria ter muito medo de Tuad Muma. Honestamente. Para a glória das Gales. Espera-me. Espera-me grandes ferramentas. Vamos só passar para o último turno de hoje Só mesmo para tomar Confesso que estou um bocadinho com medo Do que A Typhoon possa fazer trazendo De Castletown Mas duvido que consigam trazer grandes coisas Temos é que ter certeza que depois levamos um exército Para lá, para acabar com eles Provavelmente o nosso rei, enquanto o outro fica aqui Alto E este curiosamente está a vir aqui talvez para desembarcar em Linz Talvez Mas eu vou tomar Nysery na mesma Estes gajos estão a limpar a LR completamente A parte oriental do reino dele já foi toda a vida aqui Só neste final de episódio A guerra é o que nós fazemos o melhor Nosos inimigos irão descer Acredito? É bem Então Nós temos uma possibilidade para o seu reino irlandês Muito bem Nem sei quantos territórios temos agora Oh Só nos falta um 30 Ha 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 Vai acabar com os 40 povoados Não tá mal Aqui ganhamos algumas coisas Como um general Alguém não nos interessa mas sempre sem alcance Olha isto era bom Obviamente em campanha isto é bom Sobretudo para agora Por acaso a gente tem que defender Linz ali Os gajos não conseguem chegar lá já O que é bom Nós vamos trocar de Iflyn Kill them all Kill them forever Our bravery is legendary Vamos cortar mais umas unidades ditas aqui Vamos usar uma cavalaria já que não temos nenhuma E está feito Ok Pronto mal Temos que terminar por aqui Acho que este episódio foi muito bom Conseguimos expandir bem aqui no território de Iflyn Muito bom mesmo Temos aqui boa A grande parte do território deles A parte provincial do território deles Só nos falta tomar a capital Vamos ver o que é que este barquinho faz Se vem cá apoiar no cerco ou não Se eles não se moverem muito Eu venho apoiar aqui com o Aylil O nosso rei Para a gente tomar o Daiflyn o mais rápido possível E ficamos aqui com uma capital E depois lidamos com este barco E pensamos aqui em Ulaid também Mas um bom episódio sem dúvida malta Finalmente começamos a expandir um pouco nesta campanha Dei-se malta Espero que tenham gostado Não se esqueçam de acompanhar as outras séries Estão de correr no canal Às sábados em parte do Outlaw com Prússia Às sextas em parte do Outlaw Darth Mod com Portugal Às quartas desta campanha Obviamente do Outlaw Saga Thrones of Britannia com Mide E às quintas do Outlaw Saga Thrones of Britannia com Gwynedd É tudo, fiquem bem, beijos, abraços nos palhaços E até à próxima malta